Fala pessoal, beleza? Foi anunciado aqui finalmente e nós temos imagens e gameplays das novas criaturas que vão vir aí pro Ark Lost Island no dia 15 de dezembro, exatamente daqui um mês e uma semana. Será que vai ser isso aí mesmo? Vamos ver, né? Bom, vamos conferir esse trailer, eu vou ir pausando e assistindo com vocês, comentando algumas coisas que eu acho, que eu não acho, e vamos lá. Ah, são três criaturas, gente, como tá aqui em cima, né? Amargasauro, Dinopithecus e o Sinomacrops. Bom, eu não gostei só de uma, gente, e já já vocês vão saber, tá? Então bora conferir, bora... Apesar de tudo eu tô bem empolgado pra conferir esse novo mapa e já falo mais coisas, bora assistir. Olha aí, gente, primeira coisa, eu vou deixar rolar o trailer, gente, pra vocês verem, depois a gente vai pausando, tá? Ó, ó, Amargasauro, gente, pô, eu achei bacana esse cara, velho, achei muito louco. Depois aqui muda pra uma cena que um player é encurralado e o Amargasauro, surpreendentemente, congela. Muito legal isso, né? Tá? Depois aparece outra cena, gente, com o Amargasauro de fogo, tá? Atacando uma base aí, todo mundo saindo pegando fogo. E agora indo para o Sinomacrops, olha aí. Criatura legal, gente, bacana. Que, como a gente já tinha visto pelo dossiê, né? Ela tem essa habilidade de dar medo em outras criaturas, que é bem interessante. Ok. Muito legal. Todo mundo voando com o Sinomacrops. Ah, mas será que vai ser só isso? Calma aí, gente, já vamos analisar com calma tudo isso, tá? Legal. E por último, Dinopithecus, gente. Criatura... Aquele macaco, na verdade, né? Polêmico. Vamos ver. Cara, ele é bonitinho, gente, mas em questão de utilidade... Eu não sei o quão útil ele será, gente. Ó, ele escala a parede, o que é legal, né? E lança suas fezes bizarras, né? Ok. Explosivas. Amargassauros, Sinomacrops e Dinopithecus. Beleza, gente. É isso, tá? Dia 14 de dezembro eu falei errado, né? Tá. Isso se não atrasar. Lembrando, gente, vai ter... Ah! Outra coisa. Isso aqui a gente já fala em breve, tá? É... Cara, vamos lá, gente. Dessas três criaturas, sem dúvidas, a que eu mais gostei foi o Amargassauro, depois o Sinomacrops, tá? E depois o Dinopithecus. Eu vou explicar por quê. O Amargassauro é uma criatura versátil, galera, no mínimo, tá? Como vocês podem ver, aqui eles mostram, né, três andando juntos. Aparentemente, ele é, tipo, grandão, mas não parece ser tão grande quanto o Bronto. O que significa isso? Que talvez ele não seja tão lento. Aqui não aparece ele correndo, aparece ele andando. Eu acho que vai ser, tipo, um estego andando, sabe? Não é tão rápido, mas também não é aquela lerdeza toda. Então, tá ok. E o que é legal, gente, aqui, é que ele tem aquele modo que eu imaginei que fosse, acho que até comentei algo sobre isso, que ele muda os espinhos dele aqui nas costas, né? No pescoço, né? E a animação é exatamente a mesma que a do estego, galera. Dá uma chacoalhadinha e muda. Gelo ou fogo? O que é bacana, gente? Primeiro, o gelo, ele pega em área. Isso eu achei sensacional. E segundo, gente, o gelo, ele congela, tá? Ele não deixa só lento, ele não dá aquela segurada. Ele literalmente congela. Claro que é um efeito aí por alguns segundos, mas... Pode salvar tua vida, igual aconteceu ali, né? Pois é. E aqui o que eu achei mais legal, gente, e curioso é a cela dele, tipo, você vai do lado, né? Estranho. Até porque tem espinhos. Mas eu acho que só vai caber... Não sei, gente. Parece que só vai caber uma pessoa nessa cela. Ó, do outro lado parece que não tem nada, gente, do outro lado da cela, ó. Será que vai caber só uma pessoa numa criatura desse tamanho? Tô meio confuso em relação a isso, mas beleza. Também não é uma criatura de transporte, né, gente? Ele tá mais pra uma criatura suporte barra ataque aqui, né? Podendo congelar. E isso daqui que é o mais incrível, gente. Olha a distância, até... Cara, é muito longe isso aqui, ó. Ele lança um míssel, né? Um espinho míssel que vai por cima. Só que... Tá, a distância é boa e tal, muito legal. Só que na minha opinião, gente, isso aqui vai ser extremamente útil se... Nós tivermos um controle preciso desse tiro. Algo do tipo... Pô, clica com o mouse, eu seguro o botão e dê pra mirar exatamente onde vai esse tiro. Daí, velho, eu vou bater palma pra esse Dino porque ele vai ficar muito top. Agora, se for uns tiros aleatórios aí... Hum, daí não sei, hein? Mas tudo bem. Tá válido, né? E ele deixa incendiando as coisas que eu achei bem legal. Aí que tá, gente. Sinogmacrops. Criatura um tanto quanto polêmica, né, gente? Mas vamos lá ver. Polêmica. Ó, essa cena aqui já diz muita coisa, galera. O bicho não vai fazer você voar, mas aparentemente parece que ele dá um dashzinho. E ó, vamos ver de novo? Ó, as pessoas estão indo de baixo pra cima e aqui tem tipo um muro de um castelo, né? Isso significa que ele pula alto, né? Pelo menos ele dá esse dash bem alto. Acredito eu que é uma criatura pequena que não consiga sustentar um voo. Não é esse o objetivo dele, né? Mas ele consegue fazer você saltar bem alto e daí sim planar igual um planador, como a gente já viu, tá? Além de que... Essa habilidade, gente, sinceramente... O que eu posso falar? Não sei se é tão útil assim e vai ser útil de alguma maneira. Talvez, né? Essa cena aqui eu realmente não entendi. Acho que eles só quiseram mostrar que tinha um artefato aqui, alguma coisa. Não entendi por que colocaram isso junto com o sino Macrops. Mas é uma criatura bem pequenininha. Isso eu achei legal, gente. Ele é bem bonitinho. E nas suas costas, velho, ele quase some, galera. Ele vira um bobydogzinho, né? Isso aqui, ó. Vamos lá. Ó. Dá pra ver que ele vai, daí plana. Ah, então ele só substituiu a asinha do arco? Não, gente. Se ele dá o dash pra cima já é alguma coisa. E como até tava conversando com alguns amigos, gente, se ele tiver alguma espécie de redução de dano já vai ser muito bom, velho. Muito bom mesmo, tá? E agora esse carinha, gente, Dinopithecus. Esse aqui eu vou te falar. Esse tá difícil de defender, hein? Bom, vamos lá, gente. Quais que são as vantagens? Criatura que anda em bando e ataca em bando. Apesar de que essa cena não faz muito sentido porque são domesticados, né? Mas eu acredito que, como tem um player nesse cara aqui do meio e aqui aparentemente não, eu imagino que eles tenham algum bônus em bando. Talvez você ganhe algum buff. Tem que ter, né? Senão não faz sentido você andar em bando assim, tá? Segundo. É uma criatura muito bonita. Achei a estética dele bem legal. Ele ataca arranhando, gente. Aparentemente ele deve ser forte porque ele conseguiu conter um trike, até empurrar um trike, que é uma criatura grande. Terceira propriedade importante, galera. Escalar paredes. Pô, legal. Mas tá. Não é tão útil assim, né? Pelo menos na maneira que eu jogo, gente, no PvE, não vejo tanta utilidade. A não ser a versatilidade de você poder caminhar o mapa inteiro, né? Isso é legal, mas ok. E por último e mais polêmico ainda, gente, é isso aqui, velho. Pô, beleza. Ele joga cocô. Só que, cara, pro maluco acertar uma pessoa voando com cocô, olha, ele tem que treinar a mira, hein? Porque o cara é profissional, hein? Ainda mais no Ark, que é um jogo que você dá uma flechada. A flechada certamente acertou o Dino e ele não conta, né? Enfim. Desculpa minhas críticas aí, mas é verdade. E aqui, galera, ele joga aqui uma pelota de cocô que explode uma base. Aí, ó, então ele vai ser muito útil no PvP, porque não sei se vocês lembram, mas havia dito, né? Haviam dito que esse cara ia desativar a estrutura stack. Até aí tudo bem, gente. Porém, o problema é que... Até o Snoke me falou isso, velho. As torretas conseguem explodir um projétil no ar. Então, uma base, teoricamente, vai estar protegida. Então, como que ele vai fazer isso? Será que o cocô dele passará despercebido pelas torretas? Ah, se for isso, daí muda tudo, né? Talvez seja até um pouco apelão. Mas eu acho que isso daí só vai ser respondido quando a gente ver uma gameplay, né? Ao vivo, alguma coisa assim, ou até mesmo quando lançar. E aqui nós temos uma novidade, galera. ArkFoldur. Eu não sei nem como se pronuncia direito, mas é um mapa nórdico, basicamente. Não sei se é matemática viking, eu não vi muita coisa sobre. Mas é um mapa mod, que já foi confirmado que vai ser o próximo mapa oficial, que vai sair mês de junho de 2022, ano que vem. Daqui a seis meses depois do incrível Lost Island. Galera, esse mapa é muito bonito. Eu vi pouca coisa dele, mas o que eu vi, ele é bem legal. E com certeza virão criaturas novas, que nós temos aqui um pequeno spoiler. Cadê, cadê, cadê? Essa criatura. Porém, esse daqui vai vir com o ArkFoldur lá no ano que vem, tá? Esse aqui é o Andrew Sarcos, gente. Que é uma criatura cenozoica, se é que a gente pode chamar assim. E, olha só, gente. O que é o diferencial dele? A aparência é bem diferente do que eu imaginava de ser o Andrew Sarco. E também que ele pode carregar uma torreta nas costas. Caramba! Surreal, né? E vamos ver o que está escrito aqui no dossiê. Afinal de contas, ele dá a informação da criatura selvagem e também domesticada. Cara, vamos ver. Talvez mude muita coisa até lá, né? Mas vamos conferir. Essas criaturas desajeitadas podem parecer lentas durante a busca por uma refeição, mas podem se mover inesperadamente rápido quando provocadas. Como alguns outros hipomorphs, Andrew Sarcos irá defender agressivamente seu território contra intrusos. Com alguma distância entre vocês, pode ser possível desviar de um Andrew Sarcos em carga. Eles não giram muito bem. Só não espere que um rio ou lago proteja de um. Enquanto seus pés puderem chegar ao fundo, Andrew Sarcos abrirá seu caminho em águas profundas. Esses necrófagos rasgam quase qualquer coisa se estiverem com fome, mas tem uma queda por ossos. Já vi muitos Andrew Sarcos agitados, pacificados por um pouco de mel. Tá, vai ser uma criatura que anda vagarosamente pelo mapa, porém, com certeza, quando a gente se aproximar, ele vai ficar bolado. Porém, o que eu percebi, gente, é que deve ser uma criatura que tem um raio de giro muito grande, né? E deve ser difícil, deve ser fácil, na verdade, de escapar dele. E deve ser difícil, consequentemente, dele acertar você. Essa parte do rio, eu não entendi muito bem. Eu acho que ele vai conseguir entrar na água e atacar muito forte debaixo da água. Talvez algo assim, né? E também, dá pra ver que ele gosta de mel. Então, talvez uma mecânica parecida com a do urso ou de algumas criaturas que a gente pode chamar atenção com mel, né? Uma vez domesticado, Andrew Sarcos é um animal de carga confiável e rápido, contanto que você não precisa fazer curvas a toda velocidade. Sua densidade na água também torna o Andrew Sarcos ideal para procurar pérolas no fundo do oceano, uma vez que afunda rapidamente. E o design da sua cela preferida inclui uma minigun montada para alvejar os inimigos, enquanto o motorista permanece seguro dentro do seu compartimento blindado hermético. Ah, embora o Andrew Sarcos, totalmente blindado, não consiga absorver tanto dano quanto algumas das criaturas maiores do Ark. Galera, agora que eu percebi, eu não tinha lido até então esse dossiê. Cara, isso aqui é blindado, a gente vai estar lá dentro e como ele afunda na água, por isso que ele tem essa capacidade, digamos assim, de atacar dentro da água. Eu acho que a gente vai estar com oxigênio para explorar o fundo do mar com uma torreta nas costas. É interessante, galera, no mínimo interessante. Espero que eles equilibrem bem essa criatura, porque eu acho que tem potencial, galera. Pelo menos tem um diferencial de entrar na água, de ser uma cabine fechada e tals. E ele tem a desvantagem de não conseguir fazer curva. Eu não sei como é que vai ser isso, gente, mas eles deixaram bem claro que ele não é bom de curva, tá? Mas isso ainda vai demorar muito tempo, gente. Primeiro vamos focar aqui no nosso Lost Island, porque já tá aí, né? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E pessoal, quando lançar, pode crer que vai ter série aqui no canal. Então, se inscreve aí, compartilha esse vídeo. Tamo junto, até a próxima. Falou!